Vou começar a gravar, vou passar a palavra para a Gislene, que é ela que tem que começar, mas antes de começar, eu quero, como eu trabalho muito com o pessoal da justiça, eu gostaria que levantasse as mãos, quem concorda em gravar? Por favor, quem concordar em gravar, abre, Diomildo, não estou vendo você, Viviane, sim, concorda, Ana Paula, a Maria Clara bateu a palminha, Ana Paula, acredito que também, né? Sim, Ana Paula, concorda? Com direito aí, Ana Luísa. Perfeito, obrigada, gente. Concordo, pode gravar. Obrigada. Ei, Aninha, que saudade. Oi, professora, saudade, para mim? Então, eu vou fazer uma pequena introdução, o meu conhecimento com a professora Cristina Werner, vem de alguns anos, de um trabalho conjunto na Associação Brasileira de Prevenção e Tratamento de Ofensas Sexuais. Ela é uma pessoa de destaque nacional e internacional, não só na área que ela ministra vários cursos, que é a área da sexualidade, mas também nas humanidades. Ela é uma pessoa muito presente, ela e o companheiro dela, o marido dela, o professor Jário Werner, que é psiquiatra infantil, são muito presentes em grandes situações humanitárias, em grandes desastres. Então, ela é uma pessoa que tem uma experiência grande também no cuidado com o trauma, né? E que agora, recentemente, teve uma experiência muito interessante também, porque ela ficou um período grande no Polo Sul, né? Investigando justamente, um pouco antes de iniciar a pandemia, investigando justamente o significado psicoemocional do confinamento. Então, ela é uma pessoa muito carismática, por quem eu tenho um carinho muito grande. Vocês vão ver que delícia de pessoa que ela é. Muito amorosa, né? Muito ética e com um conhecimento extraordinário. Então, eu vou passar a palavra para a professora Cristina. Ah, me desculpe. Você poderia dizer quais são as suas... Dizer para todo mundo, né? A sua vinculação com as instituições e tudo mais, só mesmo para o pessoal te conhecer um pouquinho mais através do seu trabalho. Bom, obrigada, doutora Gislene Valadares, Minha amiga, minha querida parceira da Hábitos, especialmente da Hábitos. É uma alegria estar com ela e também estar com todos vocês, né? Psiquiatras, né? Em geral, talvez também no futuro, não sei se da infância ou da adolescência, mas, enfim, me parece que a maioria são residentes da psiquiatria geral, né? A Roberta está entrando agora também, vamos botar a Roberta aqui. Então, assim, dizer da minha alegria, dessa noite, de poder aceitar o convite da doutora Gislene Valadares para fazer uma interlocução, uma roda de conversa, né? Com médicos e médicas tão interessados na saúde da mulher, que é um tema da hora, né? Eu acho que nós estamos num momento em que as ditas minorias, que são maioria numérica, estão botando a cara na rua, né? E reivindicando espaços que foram historicamente negados, né? Às mulheres, aos negros, à população indígena, cigana, pobres, enfim. Quando a gente começa a fazer essa interseccionalidade que a Kimberly Crenshaw fala, sobre a exposição de camadas de exclusão, a gente percebe que a opressão é sempre maior quando a gente cruza situações como ser mulher negra, pobre e lésbica, por exemplo, né? Falamos de um lugar que a gente tem que estar mais atento. A professora Gislene me pediu para falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e de família, terapeuta e educadora sexual e terapeuta de traumas, na abordagem do EMDR, do Brain Sporting e do BodyNemic. A minha vinculação, eu fui presidente da Associação de Terapia de Casal e Família do Estado do Rio de Janeiro, em 2008 e 2010, vice-presidente e diretora na associação em algumas outras ocasiões, também primeira secretária da Associação Brasileira, da Bratef, né? Na área da sexualidade, delegada regional do meu estado, aqui da cidade de Niterói, por duas gestões, e atualmente sou delegada estadual do Rio de Janeiro, pela Associação Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que é a Esbracha, e pertenço a um comitê de cursos clínicos da FLASIS, que é a Federación Latinoamericana de Sociedades e Sexualidades e Educación Sexual. Inclusive, amanhã vou fazer uma aula do pós-grado em Pareja e Sexualidade, é uma pós-graduação em Casal e Sexualidade da Sociedade Argentina de Sexualidade Humana. Vou ter que me arranhar aqui no espanhol, ver como é que eu vou me sair. Também pertenço a um fórum, que é o Fórum Permanente de Estudos de Violência de Gênero, Gênero, Familiar e Doméstica, da Emerge, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha especialização em Gênero e Direito. Meu mestrado foi em Psicologia Clínica, e agora, trabalhando no doutorado, nessas questões da saúde mental, dessa aventura na Antártica, no continente gelado, que diz que se passar de um único lugar do mundo que ainda não tem Covid, por conta disso, as pesquisas desse ano, do PRON, que é o Programa Antártico Brasileiro, estão suspensas para que ninguém seja o mal falado que levou o Covid para a Antártica. Então, nenhum país vai levar pesquisador, nem pesquisadora, só as estações, que são bases militares também. Na verdade, nem base militar, é estação, porque lá não pode ter nenhum tipo de manobra de guerra, só pesquisa. Então, você está na Antártica, você tem que fazer pesquisa. Então, a Marinha vai levar apenas o contingente para trocar o grupo que está lá. Atualmente, tem 15 homens e uma mulher, a médica, inclusive, a médica da Estação Brasileira, é uma mulher, a doutora Letícia. E eles agora vão trocar em novembro, aí vai um outro grupo. E a gente, então, só vai poder voltar no próximo verão. A gente só vai para lá no verão por conta do mar congelado, frio extremo e tal. Então, foi uma experiência muito interessante. Também sou vice-presidente da Aptos, que é a associação que a doutora Gislene é presidente, que é a Associação Brasileira dos Tratamentos das Ofensas Sexuais. Bom, inicialmente, a doutora Gislene me pediu que falasse, que existisse uma abordagem, assim, sobre sexualidade humana para vocês. Mas eu fiquei bem contente que vocês foram muito pródigos nas perguntas que vocês me enviaram. E perguntas, assim, variadíssimas. Eu falei, gente, nem surtando eu vou dar conta de, em uma hora, conversar com os residentes da psiquiatria. Eu vou ter que pedir, no final, um remedinho para acalmar. Então, o que eu fiz? Eu elenquei, eu percebi que as perguntas que vocês trouxeram, elas tinham, mais ou menos, uma ordem cronológica no ciclo vital. Então, eu percebi, o ciclo vital é um conceito que veio de dois sociólogos, Robert e Duval, no final dos anos 50 para 60. E o estágio deles, tinham oito estágios no qual uma família passaria. E a Mônica McGoldrick, junto com Murray Bowen, eles construíram o ciclo vital da família média americana, não é de toda a família, não é universal, mas família média americana, passaria por seis etapas de ciclo vital, que é o adulto que sai de casa para morar sozinho, para morar com alguém, numa república, enfim, se aventura na vida, primeira etapa. Segunda etapa é a formação de um casal, quando você resolve coabitar com alguém, casando ou não. A terceira etapa é a etapa de filhos pequenos, que é outra dimensão, que é quando, inclusive, você inaugura a família, porque quem inaugura a família não é um casal, um casal é apenas um relacionamento horizontal, linha das alianças, ordenado pelo tempo, enquanto que o eixo vertical, o eixo consanguíneo, ordenado pelos casamentos e nascimentos. Então, quem inaugura uma família, para nós, terapeuta de família, é o bebê. O casal apenas inaugura uma relação conjugal linear, na mesma linha de idade, inclusive. Inclusive, para nós, casal não é família, mas uma avó e um neto junto é família. Porque, para nós, família, você tem que ter duas gerações morando juntas, porque é um outro funcionamento. A quarta etapa é as famílias com filhos adolescentes, o que causa uma crise, às vezes, muito grande nesse casal de pais, porque estão num declínio hormonal, quanto que os filhos estão explodindo os hormônios. Então, dá uma certa inveja, aquele corpo novo, aqueles hormônios pululando, e a gente com o corpo mais envelhecido, com os hormônios meio devagar, quase parando. Então, às vezes, dá um certo choque. A quinta etapa é o que se chamou inicialmente de ninho vazio, só que a gente viu que nem sempre a resolução de um casal que envelhece sem os filhos é um ninho vazio, é um sofrimento. Ao contrário, pode ser uma coisa muito boa. E também se viu que aqui no Brasil, por exemplo, enquanto os Estados Unidos têm 18 anos, os pais abrem a porta, vá tocar tua vida, vai fazer faculdade, vai servir as forças armadas, vai tentar a vida em algum lugar, as pessoas saem desse ninho. Aqui, a gente está ficando com o ninho lotado. A galera tem 30 anos e continua dentro de casa, comendo comidinha de mamãe, papai ainda pagando as coisas, às vezes não consegue dar um protagonismo na sua vida mesmo com 30 anos. Ou se separa e volta para casa, né, Cris? Também tem isso, muito, né? Especialmente, às vezes, você vê isso mais na população masculina, que por conta dessa criação de gênero que a gente aprendeu as mulheres sempre a cuidar muito e a serem as responsáveis pela infraestrutura da casa, o homem, às vezes, quando ele troca de mãe para mulher, e as mulheres são muito mães desses seus parceiros, eles, às vezes, ficam sem rumo, porque ficam sem a infraestrutura. Às vezes, ficam com a mulher a casa montada e ela fica com os filhos, porque havia de regra numa separação, mesmo tendo hoje a guarda compartilhada, o domicílio continua sendo o maternal, né? A mulher acaba ficando mais com os filhos, né? Então, ele, às vezes, fica um pouco sem espaço, acaba voltando para a casa dos pais. Então, a gente diz que essa quinta etapa de ninho vazio, ela também pode ser de ninho lotado, né? Então, deveria ter uma fase também de famílias com filhos adultos, né? Outra coisa que acontece nessa fase, muitas vezes também, é o divórcio. O divórcio acaba sendo considerado para nós como um episódio disruptivo que acontece, por exemplo, com uma família, mas ele precisa agora já ser previsto nessa linha do tempo, já que, em média, dos 50 casamentos registrados, 50% terminará em divórcio. E desses 50% que se separaram, 60% vai tentar de novo, vai recasar. Desde 1977, com a lei do Nelson Carneiro, que é um senador carioca, o próprio projeto foi dele, né? Aprovado na Câmara, nós temos o divórcio. É muito engraçado, gente, que no início só podia separar e casar três vezes. Agora, é número indeterminado, né? O povo já desistiu, de contar quantas vezes alguém pode casar e recasar. Isso foi muito interessante porque acabou com a figura da disquitada e do disquitado, que era muito mal vista, né? Fulano é disquitada. Era sinônimo de muitas coisas, menos de uma mulher que viveu e que se separou do parceiro, né? E a última etapa é a aposentadoria e morte, né? Então, assim, eu tentei elencar dentro desse critério e eu coloquei os seguintes itens. Educação sexual na infância e adolescência, ofensa sexual na infância e adolescência, gravidez, parto e pós-parto, parafilias, violência doméstica e relacionamentos abusivos, estupro e aborto. Obviamente, nós não vamos conseguir contemplar todas as perguntas. Eu posso até tentar. O que ficar, a gente marca uma outra reunião. Mas eu prefiro, atualmente, eu estou assim, em vez de conhecer, sei lá, né? Todas as cidades, todas as capitais do Brasil, conheço o Estado intensamente, né? Tem tanta coisa interessante em cada Estado, na Minas Gerais, por exemplo, ninguém barra, né? O que tem de coisa interessante por aí, né? Então, vamos começar pela infância e adolescência, né? Educação sexual. Por que eu elenquei essa pergunta? Primeiro, para começar com essa pergunta, porque eu acho que isso é básico em qualquer coisa. Sinceramente, se nós tivéssemos mais educação, né? Aí, eu quero até chamar, a gente já não diz mais educação sexual. A gente tem preferido falar educação para a sexualidade ou educação em sexualidade. Porque educação sexual parece que é ensinar a transar, né? E a educação em sexualidade é muito mais do que isso, né? Na verdade, eu acho até que sempre deveria vir a ter lado a educação para a sexualidade ou em sexualidade com o gênero. Educação para gênero e sexualidade. Por quê? Porque, na verdade, qual é o objetivo, né? As pessoas muito maldosas às vezes ficam pensando assim, ai, é para ensinar as pessoas a transarem e criança pequena aprendendo. Não é isso. A educação para gênero e sexualidade não é para destruir casamento, destruir família, fazer apologia LGBT. Não é nada disso que as pessoas fundamentalistas gostam de dizer. Não. Nós temos que ensinar em primeiro lugar homem não matar a mulher. Mas é simples assim. Porque ainda nós temos uma quantidade de mulheres que são mortas pelos seus parceiros ou mortas por estranhos ou por relações fortuitas porque o homem ainda se arvora do direito de ser o dono do domus, né? O dono da casa, o dono do corpo da mulher. Então, o que a gente precisa ensinar para essas crianças não é transar, não é isso. É ensinar o quê? Meninos e meninas têm direito a brincar com todo tipo de brinquedo, usar todo tipo de roupa, ter acesso a estudo e a trabalho na mesma quantidade, na mesma monta. Eu acho muito engraçado, às vezes, eu tenho dois netos, eu chego na loja de brinquedo, eu acho, sim, que brinquedo tem que ser escolhido por faixa etária, não porque uma criança tem no meio da perna. E aí, eu chego na loja, eu queria comprar um presente para o meu neto, quantos anos tem? Ah, quando eu falo neto, você sabe que é menino, mas eu queria comprar um brinquedo para a faixa, assim, de três, quatro anos. Às vezes, eu falo proposital, menino ou menina? Você sabe o que eu respondo? Criança. Uma criança. Você acha que eu vou deixar de comprar um brinquedo que seja interessante porque é de menino e eu não posso estar feminina e vice-versa? Então, o meu último presente para o meu neto de ter em três anos e meio foi um avental, chapéu de mexe-puca, colheres, para ele ir para a cozinha. E nós fomos para a cozinha fazer bolo. Tudo bem que esse bolo começou, continuou com o dedo dentro da batedeira, comeu o bolo, foi tudo com o cabelo, foi um espetáculo. Mas, assim, colocar esse homem já dentro da cozinha, porque é um lugar meio assim, meio lugar de turismo, de passeio, né? O homem, às vezes, ele entra e não sabe o que fazer. Aí, talvez, alguém pode, ah, eu cozinho para mim, eu cozinho para minha parceira, ótimo. Sabe por quê? Porque se ela morrer, se ela for embora, se ela passar mal, você não vai morrer de fome. A gente tem que aprender a se virar, nós temos que ser autossuficientes. Então, mulher tem que aprender a trocar lâmpada, a mexer em fio, em fio desencapado, botar lá aquela fita preta, saber como é que mexe com aquilo, fazer funcionar, não é? Saber resolver problemas, supostamente, mecânicos de um carro, saber trocar pneu. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a cozinhar, cuidar do bebê, fazer essas coisas todas. Na verdade, então, é ensinar a educação para gênero, em primeiro lugar, ensinar que homens não têm direito de violar corpo de mulher, menino, menina, tem mesmo a possibilidade de ação no mundo, e com o tempo, começar a ensinar o respeito à diversidade sexual. Porque é outra questão que a gente se arvora da condição de que o meu jeito de viver é o certo, o do outro é errado. como se a gente pudesse legislar na vida do outro. Cada um escolhe o que pode ser. Cada um opta por aquilo que é capaz de dar conta. Se é morar com alguém, casar, se é morar sozinho, se é morar a três, se é morar numa república, se é ser homoafetivo, se é ser hétero, se é ser bi. Eu não tenho nada com a vida do outro. Eu tenho que respeitar a opção do outro, seja política, religiosa, orientação de escolha, de parceria amorosa. E aí é importante a gente ensinar para a criança, inclusive, a questão da diferenciação da orientação sexual e também explicar o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero. Essas coisas têm que estar muito claras também na nossa cabeça. E eu nem sei se alguém tem um pouco de dúvida de diferença do que seja sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero e papel político de gênero. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou isso é muito claro para vocês? Pessoal, fica à vontade para falar, hein? E para perguntar e fazer... Cabe de dividência. Isso é claro para vocês? O papel... Licença. Boa noite, professora. Meu nome é Roberta. Diga, Roberta. Essa última definição que a senhora citou, papel político do gênero... Papel político de gênero. Papel político de gênero é para que gênero você advoga. Então, por exemplo, a maioria das mulheres que são feministas, elas teriam papel de gênero lésbico, porque a grande pauta de reivindicação dessas mulheres, sejam heterossexuais, sejam homossexuais, é advogar em prol das mulheres. Então, você pode ser uma mulher hétero com papel de gênero homo, porque essa é a sua pauta de reivindicação. Você pode ter também um papel de gênero pró-diversidade, pró-população LGBTQI, que antigamente eram os simpatizantes. Hoje, a gente diz que são pessoas que são afiliadas, são pessoas que são... Tem um outro nome até mais adequado, não é ativista, não. Depois eu vou me lembrar. São pessoas que estão juntos aí na luta. Então, você pode ter um papel de gênero muito variado, papel político de gênero variado. É importante dizer que essas definições são casinhas que a gente usa mais didaticamente, porque, na verdade, tudo isso é de uma fluidez enorme. Tem muita gente que inicia a vida vivendo uma experiência homoafetiva, em um determinado momento resolve viver uma experiência hétero. Nós temos vários cantores e cantoras nessa condição, que são vidas mais públicas que a gente conhece. Ou, ao contrário, tem uma vida hétero e, em um determinado momento, assumem uma vivência homo. Então, assim, na verdade, cada dia nós fazemos uma... Nós reassumimos a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, o nosso papel de gênero, político de gênero e a nossa expressão de gênero. Por exemplo, na Antártica, todo mundo tem uma expressão de gênero muito andrógena. Está todo mundo com aquele macacão do pro Antártico. Está todo mundo igual. E aquele monte de camada de roupa, você não sabe se é homem, se é mulher. Então, é uma indumentária que você, olhando, você não consegue definir um gênero. E a gente ainda tem as pessoas não binárias que não querem se identificar como homem, como mulher. Daí a gente está lá numa apresentação onde ia todos, todas e todes. Porque tem gente que não se identifica nem com homem, nem com mulher. Isso é um direito que a pessoa tem. Então, eu tenho que entender isso de uma maneira muito natural. então, o que a gente poderia explicar nessa abordagem de criança e adolescente? Acima de tudo, o respeito, em primeiro lugar, de mulheres, dos homens em relação às mulheres. Em primeiríssimo lugar, menino não é melhor do que menina e menina não é melhor do que homem. Segundo, entender que ninguém quer matar ninguém. As pessoas, ah, que as femininas querem morte aos homens. não, a gente precisa dos homens. Só que a gente não quer homens que vivem sob essa égide de um machismo, de uma masculinidade tóxica, que impedem, inclusive, eles a terem uma vida mais feliz. Existem masculinidades alternativas, onde o homem pode chorar, onde o homem pode não ser o provedor único, porque realmente ter essa prisão de que o homem não chora e o homem tem que bancar tudo é também um sofrimento muito grande para eles. e mulher se empoderar o suficiente para poder dizer não, poder também entender que ela não precisa de um homem para viver, ela precisa viver feliz. Pode ser com o homem, pode ser com a mulher, pode ser sozinha. O empoderamento feminino passa por essa questão de que eu posso me bastar. E é isso que os homens não aceitam. Vocês que trabalham no ambulatório de saúde da mulher, vocês devem pegar muitas mulheres machucadas com homens porque elas simplesmente disseram que eu não quero mais continuar a relação se um homem diz eu não quero mais continuar a relação nada vai acontecer com ele e a gente vai se descabelar de chorar. Se uma mulher diz para um homem eu não quero mais continuar a relação ele vai lá pega um revolta e mata a mulher. É de uma disparidade e eu gosto muito de fazer o seguinte raciocínio Pedro e Cota eu não sei o seu primeiro nome. Henrique. Henrique. Henrique e Pedro. vocês dois bonitões resolvem sair na noite 3 horas da manhã estou na rua em BH passeando. O que pode acontecer no máximo com vocês dois na rua Henrique e Pedro? Henrique. O que pode acontecer em BH aí? A rua de madrugada? É. Vocês dois. Assalto. Pedro e Henrique vão ser assaltados. Ok. tá bom. Viviane, Ana Paula Maria Clara Roberta eu não estou vendo o seu último nome aqui. Acho que é aquela Laura se não me engano. Vocês meninas nós estamos na rua junto com a doutora de Slane nós seis na rua passeando. 3 da manhã o que vai acontecer conosco? O que pode acontecer conosco? Nossa. Estupro. Estupro. Assalto e estupro. Vocês percebem a diferença? Quando a gente pensa nisso só isso aí já esclarece tudo. Os homens se saíram na madrugada eles podem ser assaltados. Mulheres se saíram na madrugada elas podem ser assaltadas estupradas e mortas. É isso que não pode mais acontecer. E quando é que eu resolvo esse problema? Agora vocês atendem as mulheres no ambulatório. Vocês estão pegando a rebarba de uma educação machista desde que elas nasceram. Por esses homens que estão junto com elas. por isso nós não podemos abandonar os homens. Os homens têm que vir junto. A gente tem que se transformar esses homens em homens feministas. Homens feministas não é afeminado. Também isso não é nenhum problema. Isso não é o... As pessoas... Ah, é que meu filho é afeminado. Seu filho por acaso ele está com alguma doença mental isso é um problema. Está com uma doença física isso é um problema. Agora uma orientação sexual diversa da maioria ou da expectativa familiar isso não é um problema. Não é só você viver numa sociedade que não é homotransfóbica como a nossa. Não sei se vocês se lembram de um caso de dois irmãos gêmeos no interior da Bahia que tem muita festa de São João se reencontraram depois de um tempo feliz da vida saíram abraçados de casa usando uma camisa xadrez os dois lindos juntos. Chegaram na festa foram atacados e um morreu. Porque estava abraçado porque é gay porque não pode ser gay. Mas eram irmãos. Quer dizer olha a loucura que chega às pessoas. como recentemente as pessoas obrigando um corpo de uma menina de 10 anos que foi violado que foi agredido a manter uma gestação cuja a manutenção da gestação botava em risco o corpo dessa menina de 10 anos e sobre que égide nasce esse bebê de um estupro se chegar a nascer. Ele não é um bebê desejado querido planejado amado esperado ele é um bebê de um crime. Quer dizer vou lutar para botar em risco a vida dessa mãe e preservar a vida de um bebê que nasce numa situação extremamente traumática né a gente sabe que a nossa fecundação a forma como a gente é gerado gestado parido recebido no mundo vai dando as nossas primeiras impressões do mundo né então a gente precisa pensar sobre isso né a Mary Joanne Froome que é uma jurista americana feminista ela fala que o corpo da mulher é sempre um corpo disponível para maternidade porque a gente sempre acha que a mulher quer ser mãe e ela tem que gestar e parir é um corpo sempre vulnerável a piadinhas a apalpadas como aquele papel ridículo que os brasileiros fizeram na Rússia por ocasião da Copa do Mundo com aquela mulher russa tão inocente tão simpática amorosa e os homens brasileiros dando aquele vexame internacional né de assédio né e é um corpo sempre sexualizado porque é um corpo sempre disponível para sofrer um assalto sexual então essas coisas que a gente tem que ensinar na educação para criança e adolescente e eu diria que me perguntou gostaria de saber técnicas dicas estratégias de abordagem quando começa quando que começa desde cedo desde que está na barriga desde que nasce todo momento se vocês puderem educar para o gênero e aí vou dizer para vocês quando a gente coloca o óculos do gênero no rosto a gente já não consegue mais aceitar coisas que eram passadas dito como naturais é muito importante a gente entender que o processo da sociologia que a sociologia nos mostra né da naturalização de eventos sociais né o homem mandar na mulher não é uma coisa normal biológica porque que é assim não não isso é uma coisa construída vocês sabem que a mulher havia um matriarcado a mulher mandava no pedaço porque as mulheres eram as deusas que pariam a vida até que um dia um homem percebeu que engraçado toda vez que o macho está lá com a fêmea ela fica marribuda fica gestando hum eu acho que é o homem que põe uma coisa lá dentro e se descobriu assim a participação masculina né nos nascimentos não é uma coisa que brota né da parte da mama da terra que brota sozinha é algo que tem a participação do homem né e aí também por conta disso resolver encapsular prender as mulheres porque já que ele é que coloca a semente lá dentro que nasce né então ele é meio que o dono daquela criança então nós também não podemos deixar essa mulher era sou aí tem a história dos aréns tem a história dos cintos de castidade todas as outras coisas o quarto das virgens na fazenda que não tinha janela porque senão as danadinhas pulavam pela janela apiavam lá o cavalo pulava a janela e ó ia lá pro mato e voltava né então toda uma proteção com essa mulher porque eu preciso garantir a minha prole senão vai nascer o que tinha antigamente chamado filhos bastardos né que vinham dessa história então olha como é que essas coisas onde é que a gente vai parar né aqui também diz que é importante conversar com eles sobre os riscos de contaminação com as DSTs e que eles compreendam a questão de uma gestação não planejada sim é muito importante isso e hoje inclusive a gente já não fala mais nem DST a gente fala IST porque muitas das infecções sexualmente transmissíveis elas não se transformam em doença elas não aparecem a sífilis mesmo dá uma pequena feridinha e depois some mas a pessoa é uma pessoa transmissora mesmo que não esteja desenvolvida a doença mas ele está infectado a mesma coisa com a AIDS a mesma coisa com o herpes você tem você está infectado com o vírus mas você não está mostrando então é importante também explicar isso a questão do assintomático que nós estamos vendo também agora com o vírus da COVID tem gente que pega e fica assintomático e aí faz um estrago num monte de gente né por isso que a gente não consegue baixar os números aqui no Brasil quando cai um avião quando cai um Boeing um Airbus a gente fica numa comoção né é temos que ficar mesmo mas está caindo três Boings todo dia no Brasil e a gente já a gente já se acostumou com esses números ver 730 pessoas como ontem eu vi que foi o número de um conglomerado aí que divulga os números é assustador são três Boings caindo por dia né e o povo sem máscara o povo indo pra praia aqui no Rio de Janeiro o povo indo pros bares o máximo de egoísmo hoje é você sair sem máscara na rua porque você pode estar assintomático só que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade também que é egoísta então eu acho que junto com essa educação sexual teria que vir também uma educação para as relações humanas porquanto a gente precisa reeditar virtudes né nessa relação e quando você pergunta aqui sobre gestação não planejada realmente é o ideal a gente poder ter filho dentro de um planejamento porque o filho muda não existe coisa que seja mais radical na vida de um casal do que o nascimento no filho ou na vida de uma mulher especialmente de um homem também se ele tiver muito interesse em cuidar desse filho porque é onde você muda o seu patamar de papel social de marido e mulher ou de homem e mulher você passa para pai e mãe os seus pais passam a avós os seus irmãos passam a tios os seus sobrinhos passam a primo todo mundo ganha um substantivo um novo papel social e isso exige novos arranjos na conjugalidade então realmente o ideal é que um filho venha programado mas isso não quer dizer que filhos não programados não sejam maravilhosos tem muita gente que teve filho que não estava previsto e foi assim a melhor coisa da vida por isso que eu digo que o ideal quando você está numa relação mais ou menos estável se você conseguir levar essa gestação pode ser que você esteja tendo o seu melhor filho diferente de uma situação de estupro completamente diferente que é uma situação que você não deu anuência que você não deu concordância eu acho que o critério da concordância tem que estar sempre na cabeça da gente ontem eu atendi a um casal que teve uma situação de ofensa sexual e ele disse eu não sei mais o que eu faço com as meninas eu falei pergunte o critério tem que ser posso porque hoje quando um homem transa com uma mulher alcoolizada isso é estupro em alguns países quando o homem está no meio da transa e tira a camisinha sem avisar para a mulher isso é estupro isso é crime então nós temos que ter essa visão de que hoje o que conta muito é eu estou concordando e eu posso concordar que alguém passe a mão no meu corpo e essa outra pessoa não o critério está comigo e aí por isso que é não é não não é um vernáculo que não cabe gradações eu não posso fazer é mais ou menos não é mais ou menos eu não quero eu não quero não é não eu acho que tudo isso é importante e eu diria que a maior estratégia é o diálogo é a conversa não tem como é importante quando você tiver uma criança um adolescente ver um filme está jogando um jogo de game alguma coisa que apareceu na internet na televisão ou mesmo até no jornal numa revista impresso enfim qualquer fonte que seja de informação que chega você pergunta o que você achou disso é muito legal quando dá aquela parada no filme quando é um filme de televisão ou mesmo quando você para para fazer um pit stop de comer alguma coisa no banheiro etc o que você está achando desse filme o que você achou da fala desse personagem eu tenho que trazer a baila para a discussão não adianta simplesmente ver a interlocução do outro é muito importante porque o Vigodes que já mostrava isso entre o mundo e a criança existe um adulto significativo que apresenta o mundo para a criança então a Maria Iris está entrando então eu tenho que entender o quanto que adultos significativos apresentam esse mundo para criança para adolescente então acima de tudo também o meu exemplo ele educa mais do que qualquer coisa do que qualquer livro então eu não posso ser um pouco não posso ser incoerente eu não posso proibir certas coisas dirigir para o celular por exemplo o bebê ele dirigir tanto que se eu bebo e dirijo e mato alguém isso é um homicídio culposo porque não é que eu tinha a intenção de matar mas eu sabia que eu corria o risco de matar alguém se eu dirijo alcoolizado então eu tenho que ter esse cuidado com as coisas eu diria que se a gente tivesse uma educação para a sexualidade ou em sexualidade adequada no país e no gênero talvez o ambulatório de vocês tivesse bem menos mulheres menos mulheres agredidas menos mulheres de estupro menos abortos necessários que sejam feitos pelo estupro porque vocês teriam as disfunções sexuais de uma mulher vocês teriam problemas que às vezes vem de uma cirurgia de um parto mal feito por uma necessidade da rapidez ou mesmo da má vontade de quem vai fazer esse parto que às vezes se faz coisas que não precisa e vão chegar já nisso aí essa primeira pergunta eu não sei quem fez queria saber se alguém quer comentar se alguém tem dúvida se alguém discorda se alguém concorda ou se quem perguntou está satisfeito com a resposta como é isso eu ouvi um pouco vocês quem perguntou está satisfeito com a resposta que bom hein beleza gostei ótimo muito bom obrigada muito bom eu que agradeço imagina a segunda eu ofensa sexual na infância e adolescência temos uma pergunta que diz na repetição das ofensas sexuais na história do indivíduo como entender o papel da vítima nessa repetição bom primeiro dizer que eu agradeço ter falado ofensa sexual diz Lene conhece meu trabalho desde 2008 eu brigo eu tenho um livro família e direitos reflexões terapêuticas e jurídicas publicado em 2008 publicado em 2010 artigo depois no manual de terapia de família de 2012 onde o Lutria pregou o que a gente não diga nunca mais a palavra abuso sexual né algumas pessoas já usavam até esse termo tanto que a nossa associação Aptos fala de ofensa sexual porque também se inspirou na IATSU que é International Association of Treatment of Sexual Offenders né Associação Internacional de Tratamentos Ofensores Sexuais né só que o próprio professor Lipe uma vez que me ouvi apresentando esse décide eu nunca vi uma explicação como a sua para a troca do nome e eu me basei em quatro itens para trocar primeiro a palavra abuso quando você vai estudar no latim abuso significa uso em excesso exorbitância de uso e aí entra o problema a palavra abuso ela libera o uso e só recrimina o excesso então por exemplo eu posso eu falo assim gente fui num banquete de final de ano da residência dos psiquiatras da Federal de Minas nossa eu comi foi muito eu abusei da comida eu abusei da bebida eu abusei dos gastos porque eu quis comprar uma roupa linda abusei do tempo que eu fiquei falando com os residentes e abusei do sono no dia seguinte tudo isso são coisas que eu posso usar e fazer e de tempos em tempos até abusar comer demais eu tenho que comer para sobreviver isso que eu fio pela jaca beber as pessoas bebem para comemorar para celebrar na vitória da Fórmula 1 no nascimento de alguém numa formatura mas se eu bebo demais enfim não é muito bom abusar demais porque eu fico numa situação temporável a mesma coisa nos gastos eu tenho que comprar coisas para mim em casa roupa etc só que se eu gastar demais eu vou botar em risco a minha vida financeira então também é questionável eu posso falar mas eu não posso falar demais tenho tempo para controlar então também tenho que ter cuidado então quando eu falo abuso para roupa para comida para tempo para sono tudo isso são coisas que eu posso usar ou fazer e de tempos em tempos eu vou usar o que acontece com a palavra abuso sexual eu posso usar o corpo da criança mesmo que seja só uma vezinha só uma passadinha de mão não posso não posso de jeito nenhum então por isso eu não podemos usar a palavra abuso porque a palavra abuso libera o uso só recrimina o excesso aí nós vamos ter frases do tipo foi só uma vezinha mas nem teve introdução ela ainda é virgem eu só passei a mão eu na hora eu tirei aí você vai começar milhões de imunizações não isso é uma ofensa então o primeiro motivo a palavra abuso libera o uso só recrimina o excesso segundo quando eu falo a pessoa abusada né e o abusador é uma peste é uma marca muito profunda e difícil de você se livrar né quando você fala ofensor ofensora ofendido e ofendida você entra na anuência da dor então primeiro a palavra traz uma uma significação uma peste pesada segundo a palavra a ofensa traz em si a noção do cuidado eu preciso cuidar da pessoa ofendida e a pessoa ofendida seja menino menina seja quem for e eu preciso também cuidar do ofensor e da ofensora porque foram pessoas que causaram mal uma outra então todo mundo tem que ser atendido porque quando eu falo abusador e abusada eu tenho muita má vontade de atender o abusador só que se eu não atender a média de crimes de um ofensor sexual 360 em média se ele tiver solto ao longo da vida dele é uma pesquisa portuguesa que mostra isso então assim esse homem tem que ser parado talvez quimicamente dado um sossega leão enquanto ele faz um processo terapêutico tem que ser responsabilizado pela lei isso é esse tripé que tem que se entrar prevenção, tratamento e responsabilização então assim mas eu vou entrar na ambiência necessária que é a ambiência da dor do sofrimento ofensa ofendido quando você fala você me ofendeu você me magoou você me deixou mal você me injuriou a palavra abuso fala de uso você me usou é diferente de você me magoou você me ofendeu e o quarto e último motivo é a questão jurídica quando você sofre um crime contra a pessoa levou um tiro você foi vítima quando alguém vem e rouba seu carro assalta sua casa você foi lesado no seu patrimônio perdeu o carro e quando você sofre um crime que envolve a honra você foi ofendido isso é uma ofensa então até juridicamente faz mais sentido porque está dentro da fala adequada então dentro disso a gente deveria sempre usar a palavra ofensa e por que que às vezes acontece repetições de ofensa sexual com o mesmo indivíduo nós temos que lembrar de um triângulo que é a figura do ofendido a figura do ofensor ou ofensora e a figura do facilitador ou negligente sempre uma criança é agredida é violada porque alguém que deveria cuidar dela que pode ser até o próprio ofensor ou ofensora não cuidou então essa criança acabou sendo atingida por um terceiro porque um segundo a pessoa que devia estar junto e a criança tem que estar monitorada até os 12 anos uma criança antes disso ela é menor ela tem a figura jurídica da assistência pai e mãe o responsável assistem a criança plenamente totalmente ou melhor dizendo de 0 a 12 a figura do pai e mãe é da representação eles representam 100% a criança de 12 a 18 eles assistem a criança a figura da assistência e dos 18 essa pessoa já é maior a gente nem fala D menor que não é o nome certo e a gente prefere dizer criança em vez de menor porque dá toda uma ideia mais equivocada a gente chama alguém D menor ou menor então dentro dessa ideia da assistência e da representação essa criança especialmente nesse período de 0 a 12 ela tem que estar sempre monitorada ela sempre ela não pode estar sozinha então alguém deixou essa criança numa situação de vulnerabilidade ah eu deixei com o pai jamais podia imaginar sim eu imagino que sim então o que é importante perceber ficar de olho nos sinais que a criança demonstra como é que a gente descobre uma ofensa sexual por depoimento e aí nós estamos no primeiro problema porque numa ofensa sexual a criança ela é vítima e testemunha ao mesmo tempo e geralmente a única testemunha do crime e a palavra da criança tem pouca validade muitas vezes acredito que a criança é dada com população né então é complicado a segunda coisa é que além da criança quer dizer então eu tenho que pensar então se eu não vou ter o depoimento eu vou ter que tentar procurar provas físicas bilhetes cartas restos de cabelo vestígios que seriam na verdade então eu tenho prova testemunhal prova documental vestígios só que geralmente eu só tenho os indícios que é o comportamento da criança que eu não tenho às vezes vestígio eu às vezes não tenho prova documental nem testemunhal então dentro da ideia dos indícios que são mais comportamentais uma criança que dormia bem passa a dormir mal que comia direito passou a não se alimentar que apresenta bruxismo gagueira medo tudo isso são sinais eu tenho que levar isso em conta né então nesse caso assim prestem atenção porque ela pode começar a ser trocada de ofensor ou de ofensora então um mesmo ofensor pode ter uma história longa de ofensa para essa criança ou essa criança pode sofrer ofensa de figuras diferentes na família especialmente numa família ofensora uma família incestuosa que acaba o tio fazendo o avô fazendo porque este papel de homem que pode agredir que homem que pode violar o corpo da mulher que tem que ser resolvido lá na educação para gênero e sexualidade né tem que dizer que não pode violar o corpo de criança nem de mulher nem de ninguém né você só pode entrar no corpo do outro com permissão né então talvez isso cessasse então esse papel de vítima na verdade é um papel assim que é difícil até da pessoa perceber porque ela pode inclusive ter a crença de que infância é assim mesmo que pai pode fazer isso mesmo que avô pode fazer isso ou que era um carinho ela pode não ter o discernimento para conseguir compreender que ela está sendo vítima de uma agressão especialmente porque no caso das ofensas sexuais intrafamiliares elas costumam ser crônicas e o ofensor costuma até começa né numa numa linha de ganhar a confiança da criança até essa criança ceder então não é uma coisa que seja a princípio aspas agressiva é uma coisa por sedução por indução ao erro então ainda é pior porque ainda borra a compreensão da criança a criança fica com dúvidas diferentemente de uma agressão sexual extrafamiliar na rua que ela costuma ser uma única vez aguda intensa não vai se repetir vai fazer tudo de uma vez só a ofensa sexual intrafamiliar costuma ser crônica paulatina e aos poucos adquirindo a confiança da criança e aí é muito complicado porque o que é carinho o que é carência então é muito difícil conseguir com que a criança inclusive não se culpe por aspas ter gostado na verdade é uma síndrome de acomodação que o Summit fala a criança se acomoda porque ela não tem mais como se rebelar e aí ok ela colapsa inclusive os músculos você sente que é aquela pessoa que está colapsada então nós temos que ficar atentos aos indícios no corpo e no comportamento da criança quem fez a pergunta está adequada quer comentar quer acrescentar vamos lá fui eu que fiz a pergunta achei que a resposta trouxe muita informação nova e iluminou sim a minha dúvida que bom Maria Clara que bom beleza acho que o Pedro quer fazer uma pergunta fala Pedro eu posso fazer no final também não, mas pode fazer agora não, não pode vir pode falar é o seguinte são duas perguntas na verdade uma é se aqui em BH para todo mundo na verdade se aqui em BH você falou assim também do cuidado com os ofensores com as pessoas que ofendem esse cuidado que também vejo como essencial se a gente não trabalhar os homens toda essa lógica a gente não está fazendo nenhum trabalho é um trabalho da sociedade se aqui em BH se aqui em BH se aqui em BH vocês conhecem algum grupo de discussão sobre um grupo de homens assim que discutem sobre machismo sobre questões de gênero entre os homens e também se conhece algum grupo de apoio às pessoas aos homens abusadores abusadores não ofensores se vocês conhecem algum grupo que a gente possa encaminhar assim se o homem estiver na condição de se perceber como ofensor que na maioria das vezes não se percebe se a gente tem algum lugar onde eles possam ser acolhidos assim nas questões dele essa é uma questão que eu fiquei na dúvida e a outra é uma curiosidade assim minha em relação a sua prática clínica assim a gente fala assim a gente que vem estudando o tema e está mais íntimo com esse tema assim a gente como você disse quando a gente bota o óculos do gênero tudo fica diferente tudo nosso olhar sobre o jeito que a gente transita na cidade o jeito que a gente lida com as pessoas isso tudo fica diferente assim só que esse olhar esse óculos do gênero ele é um óculos ainda que é de uso muito privilegiado poucas pessoas têm acesso esse óculos e podem usá-lo ainda e no mundo no mundo real assim entre aspas a gente encontra na prática na prática clínica assim esses discursos assim que são muito naturalizados eu lembro que eu tinha um paciente que ele gostava de controlar assim o remédio da esposa dele ele ele fazia tudo a esposa dele não tinha não tinha autonomia nenhuma sobre o tratamento o fato de eu o fato de eu de eu falar você precisa saber o que você toma você precisa tomar o seu remédio já fez ele criar uma relação comigo muito estranha assim ele inclusive perdi o contato com essa paciente por causa dele como é que na prática assim quando a gente lida quando a gente se depara com um absurdo o que pra gente é absurdo com essas coisas que saltam aos olhos né que os homens falam não mas é normal isso assim como é que você lida com isso assim curiosidade só na sua prática bom antes de qualquer coisa eu quero dar aqui um abraço saudoso ao meu amigo Carlos Valadares que tá entrando aí uma referência né no mundo acadêmico brasileiro ó bom demais te ver e melhor ainda se eu pudesse ver vocês dois juntos aqui de tomar um 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 cafezinho mineiro uma broinha mineira muito bom muito bom bom que bom é essa questão que você falou quando você falou assim que o óculos de gênero é um privilégio pra poucos eu pensei que a com meus botões e até o óculos mesmo é um privilégio pra poucos muita gente não tem nem acesso a um óculos né imagina o de gênero né e aí eu acho que entra a nossa responsabilidade como multiplicadores né é do nosso saber poder né que fala bem o Foucault né eu acho que quando todo convite que a gente tem como esse né a gente se espreme na agenda né e dá um jeito de poder fazer porque à medida em que eu ouço vocês né e vocês me ouvem há uma co-construção de um novo saber né e que pode ser aplicado e replicado pra outras pessoas então essa eu acho que é a nossa posição enquanto pessoas privilegiadas na sociedade nesse lugar né que a gente está que faz com que a gente possa ter acesso a lugares inclusive representando vozes que não podem ser faladas por exemplo e aí é importante trazer o conceito de lugar de fala né por exemplo eu semana passada dei aula sobre diversidade sexual então eu convidei uma mulher trans pra gente falar um homem trans um casal lésbico e um casal homoafetivo que adotou quatro crianças por quê porque o lugar de fala deles é um lugar mais mais referendado né então assim mas se eles não pudessem vir eu falaria então eu tenho sempre que perguntar tem alguém no ambiente que tem mais condição de falar disso do que você por viver por representar chamem essa pessoa pra falar se não tem traga as coisas dessa pessoa né de uma população que não pode ainda ter o privilégio de ter acesso pra ser falada e ouvida pra que outras pessoas abram espaço pra essas pessoas por isso por exemplo acho que todos nós temos que ser necessariamente a favor de cotas na universidade porque a única forma dessas ditas minorias ascenderem né nós temos que ter as cotas dos trabalhos pra esse tipo de população aí você vai entrar pessoas com deficiência pessoas negras mulheres você vê que na política nós ainda não é uma vergonha vocês sabiam que o parlamento na Bolívia ele é 50-50 na Bolívia que é considerada aqui pra nós um país não sei o que não sei o que mais é um país muito mais moderno e muito mais atente do seu tempo que a gente 50% dos parlamentares são mulheres 50% são homens e aqui a gente tem uma representação pífia e tivemos na última eleição mulheres laranjas né que era o dinheiro não chegou na campanha delas então assim são coisas que a gente tem que parar pra pensar e ver né então eu diria que esse olhar a gente tem que construir a cada dia né e quando a gente tá diante de uma situação de denúncia né assumir esse nosso papel né de conscientizador né de professor de aluno de colega tá nessa paridade né eu acho que nós não podemos fechar os olhos pra isso quanto a serviços eu acho que você tocou numa num problema de fragilidade muito grande a gente não tem muitos lugares no nosso país pra encaminhar esses homens ofensores o que funciona muito Pedro pra esses casos são grupos de auto reflexão né de de multa ajuda né são grupos de reflexivos né onde as pessoas aprendem umas com as outras estratégias pra lidar com a situação então por exemplo eu vou lançar aqui um desafio pra você pro Henrique e pro Diomildo né os homens que tão aí quem sabe até o Carlos entra nessa também né vocês homens poderem construir junto do ambulatório de sexualidade da saúde da mulher um ambulatório ou um grupo de escuta um grupo reflexivo de homens onde eles possam falar dessas questões vai ser maravilhoso porque não adianta você só acolher a mulher e dar a mulher essa compreensão da realidade dela se você não trouxer não carrear os homens juntos eles precisam parar pra pensar porque como eu coloquei antes eles também sofrem de uma masculinidade tóxica que não deu a eles outra oportunidade de ser diferente do que eles são agora não sei se vocês que ouviram a pergunta do Pedro se vocês conhecem algum serviço aí em Minas já que pudessem encaminhar esses homens ofensores então em termos o pessoal que é atendido pela justiça os ofensores eles tinham até bem pouco tempo mas isso foi um dos serviços que foi desmontado ultimamente eles tinham um acolhimento em grupo e individual principalmente em relação a violência a violência doméstica agora especificamente em relação a violência sexual ao que eu compreendo o AMEF recebe a família incluindo o ofensor justamente para trabalhar os papéis de família né e a condição de cada um dos indivíduos dentro dessa família então os ofensores são incluídos nos atendimentos nem todos comparecem né mas eles são incluídos e eu acho que esse desafio aí que você lançou ele é maravilhoso nós tentamos antes do covid nós iniciamos isso com os pais no ambulatório de grávidas e puérperas é que a gente convoca os pais para virem às consultas junto com as mulheres e a gente tem o grupo de espera coordenado era na época né que a gente estava fazendo coordenado por uma enfermeira e por uma psicóloga onde os homens também tem um lugar de fala né mas essa questão de dar espaço para os ofensores ela é fundamental muitíssimo importante quem sabe aí hein Pedro é Maria Iris quer falar diga Maria Iris você tem que abrir o seu microfone Maria Iris é a doa mesmo boa noite boa noite eu tenho um espaço que chama núcleo de psicoterapia de grupo e o Volne que é do AMEF também da Avidos né nós tivemos essa iniciativa e lá nós trabalhamos com grupos específicos então temos grupos de mulheres crianças mulheres pais é é psico é oncológico tem vários grupos né e nós montamos um grupo de ofensores de ofensores sexuais tem e vocês não vão acreditar nós não tivemos nenhuma inscrição é eu vou acreditar assim deram um grupo de apoio né eu vou acreditar geralmente eles só vão quando são impulsionados pela justiça né mesmo no ambulatório lá de famílias incestuosas os ofensores que nós tivemos eles iam por determinação judicial pois é eu acho que a doutora Gislaine está trazendo um dado que é real e aí eu não me assusto Iris com o que você falou porque geralmente primeiro raramente esses homens vão produzir prova contra si mesmos eles não vão se autodenominar ofensor não vão assumir um crime que eles cometeram primeira coisa na perícia muitas vezes eles vão fazer também simulação eles não vão assumir eles não vão conseguir dizer isso você começa a perceber quando você começa a conversar como ofensor o quanto ele é meio viscoso ele escapola entre os dedos né é um pouco vaidoso é um pouco narcisista você vê um pouco de cada coisa mas ele jamais vai chegar para você constrito é muito é muito difícil você encontrar assim aquele homem ou pensou inclusive que tem a noção exata do que ele fez o quão assim foi danoso para a vida dessa criança esse mal por isso é interessante seguir às vezes os 12 passos 16 passos da Chloe Madanes é uma psicóloga terapeuta de família da escola estrutural do Jane Haley que ela propõe os 16 passos né dentre eles é você começar a sessão com a família e você perguntar para a família por que que é errado por que que é equivocado por que que é algo que tem que ser evitado a ofensa sexual ouvir de um por um e é muito interessante você vai vendo as crenças familiares que vão aparecendo né e aí você tem que pontuar a dor da pessoa ofendida a dor da família ofendida a dor do ofensor e aí ela propõe que o ofensor peça perdão a vítima quantas vezes for necessário até a vítima falar eu agora senti que é um perdão verdadeiro só que esse pedido de perdão precisa vir não é do gogó para fora não tem que vir do peito realmente aquele perdão aquele pedido de perdão grande honesto sincero eu reconheço o mal que eu fiz tem que ser um perdão empático eu realmente me coloco no seu lugar e consigo perceber o quanto te agredir aí neste momento se passa para uma outra situação que é eleger uma pessoa da família capaz de tomar conta dos demais só tem duas pessoas na família que não podem ser esses eleitos para tomar conta dos demais quem são essas pessoas?